Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Canadá, em Campbell River, numa aeronave Mooney M20R, aeronave que tem ficado muito impressionado com essa aeronave. Nós vamos sair aqui do aeroporto Campbell River e vamos buscar aqui algum aeroporto ao norte, se é possível achar alguma coisa. Na verdade eu tenho um aeroporto bastante próximo aqui ao sul, aliás é só sair dessa pista e aterrissar no aeroporto em frente. Mas eu não quero ir para esse aeroporto ao sul, quero ver se eu consigo chegar em algum aeroporto ao norte. Eu não tenho muito tempo para isso, esse voo tem que ser um voo curto, mas não estou me eslombrando nem aqui, nem no radar, nenhuma oportunidade. Eu tenho muito tempo para esse aeroporto ao norte. Temos aqui um CVPW, aqui há, eu sinceramente não sei, como o radar registrou este, aqui no meu tablet não está aparecendo, Ah, ele está aqui à frente. Está ao virado de CUNYT, no C-A-W-3. Tem então aeroporto ao norte. O que a gente vai fazer é um voo rápido. Ah, me parece que tem ali um aeroporto. Um pouco mais adiante. Temos um voozinho aí de uns... Um pouco mais de 30 minutos que eu tenho de disponibilidade para poder fazer esse voo. Vamos lá, vamos acelerando o Múnion. O Múnion é um aeronávico maravilhoso. Vou mostrar um pouquinho dele em voo. Veio que está forte. O Múnion é um aeroporto ao norte. Já podemos rolar. Vamos sozinhos. Vamos sozinhos. Estamos voando. A chuva está bem forte aqui. A visibilidade é muito complicada. É o tipo de clima. Já estou. Já balançando o meio aí. A gente fica com o clima. E não seria voo estar voando. Ok. Estamos a mil pés. Estamos... Venendo à esquerda para sair e ter uma rota ao norte. Visibilidade. quase zero é impossível enxergar sequer as luzes para o público está bem complicado balança está balançando muito o avião saindo mesmo de uma tempestade dessa não é muito recomendado aliás, não é nada recomendado espero que tenha uma situação real essa polo não sairia mas eu vou pegar aqui a norte eu não voaria nessa situação no mundo real nem a pauta vou passar aqui então de local automático já ficou a 2010 as nuvens estão bem baixas eu não estou enxergando a minha frente eu não estou enxergando a nada muita chuva descei um pouco para mim o que é que me diz para não pegar essa nuvem antes talvez a alternativa fosse escapada muita nuvem está em cima mas com toda certeza nós temos muita nuvem assim como aquela taxa para ficar sem tranquilidade em qualquer ponto o que eu levo aqui ele é uma taxa e eu não tenho T-CAD nessa aeronave não tenho uma T-CAD eu acho que até compensado por conta do tablet mas não são as outras aeronaves não é o relevo mesmo ele está pinto em cidade de Cristo vamos lá então a montanha é a nossa frente isso aqui vai ganhar atitude aqui e estamos em uma velocidade boa mas pode ter uma altura abaixo da nuvem que é 2300 pés nuvens acima nuvens à frente está a descer e agora nós vamos estar em uma nuvem não vai ser legal não não ganhei velocidade subindo quase o limite de velocidade aqui nessa descida não tem visibilidade nenhuma não tem no mundo estávamos com o trem de pouso no limite máximo estamos aqui na nuvem que tá saindo no limite E aqui embaixo, passando a meia-velha Passando a meia-velha Já cá estamos, bem no meio da nuvem Esperar que ela não fecha Porque a gente tem um mínimo de dificuldade Estamos indo com dois quadros de nuvens E agora estamos no movimento dele Só que o fim Para manter Uma ascendência Uma pequena entre dois quadros de nuvens novamente E relevo a nossa frente Mostra que estamos muito lentamente na rota O tempo do Canadá não tem que ajudar muito Uma montanha aqui à frente A ideia é que a gente consiga controlá-la Ah, aqui a mequinhas A gente precisa contornar isso aqui Não caindo na direção que a gente consiga Tornar essa montanha Dando manter um domínio do relevo Uma montanha aqui à frente Nós estamos muito próximos Tentando escapar das nuvens E não se tornamos E não fica o seguinte É só um passo sempre difícil de escapar aqui. Para nos abrir, vamos perder completamente a noção de onde estamos. Estou aqui praticamente um cânion, tentando manter algum rumo, entornando esse cânion para chegar ao norte. Vamos lá. 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 Está contornado. Vamos lá. Vamos lá. para me sair da nuvem estou tentando visualizar o relevo mas é bastante complicado agora parece que temos uma saída da nuvem vou subir para 5 mil pés buscando uma penda na nuvem para poder enxergar para onde a gente está indo para passar por ali 6 mil pés aqui é uma montanhosa para ver se eu enxergar o pé passando aqui do nosso lado na frente ainda preciso do relevo muita chuva nós estamos sendo levados no sentido de 45 graus a esquerda tem que precisar eu espero que você se contornar ali na frente virá direito se bem que eu tenho um aeroporto não é um aeroporto agora mais chuva vou tentar aqui para forçar uma ida para norte fechado a norte a margarita vai forçar uma ida eu não consigo enxergar nada eu não sei se é uma montanha na nossa frente ali parece que nós temos um vale aqui pelo nosso mapa parece ser um vale bem Cuidado de escapar. Vamos acelerar um pouco. Não temos nenhum positivo nessa aeronave. Aliás, foi um pouco de saco nessa altura. Vamos colocar o automático. O que é que é que é o clope automático? O que é que é que é que é o clope automático? Vamos rolando entre duas camadas de novo. Vamos rolando entre duas camadas de novo. Vamos ver só um pouquinho. Vamos ver só um pouquinho. O que é que é o clope automático? Vamos ver só um pouco. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Acelerar. 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 Vamos lá. 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 Salty, que é o ponto de ordem. O que é isso? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal.